Faltando três dias para encerrar as inscrições, o Concurso Nacional Unificado, o CNU, já registra 16 mil candidatos inscritos para realizar a prova no Tocantins, conforme divulgado na última segunda-feira pelo governo federal. As inscrições, iniciadas em 19 de janeiro, permanecem abertas até esta sexta-feira. No país, já são um milhão e meio de pessoas interessadas em disputar as vagas do chamado Enem dos concursos. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio, o valor é de R$ 60. As 6.640 vagas para o Serviço Público Federal ofertadas nos oito editais do Concurso Nacional Unificado, abrangem todos os 26 estados do país, Brasília e cidades do interior dos estados. No Tocantins, há vagas abertas para exercício na capital e em outros municípios do estado. De acordo com o governo federal, o CNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará uma taxa de inscrição única. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada. A prova será realizada simultaneamente em 220 cidades do Brasil no dia 5 de maio.